Fala, futuros policiais civis do Amazonas, gente! Então, já gravei vários vídeos aqui nas minhas redes sociais, está todo mundo comentando aí sobre o anúncio do governador confirmando concurso público para a Polícia Civil do Amazonas, polícia que tem o maior salário do Brasil, um dos maiores salários do Brasil para o ano ainda de 2021, correto? Agora, vocês estão explodindo as minhas redes sociais com perguntas sobre as disciplinas. Fábio, eu quero estudar para investigador, escrivão, tá? Eu quero saber quais as disciplinas eu preciso estudar. Galera, na realidade, eu vou te dizer aqui todas as etapas desse concurso público da Polícia Civil do Estado do Amazonas, tá? E aí eu quero conversar com você um ponto que é exatamente o ponto que eu oriento meus alunos, que eu oriento as pessoas que eu mentoro, que eu ajudo, que eu estou pegando na mão e tal e dizendo realmente o que a pessoa tem que fazer. Porque o que acontece hoje é que vocês querem muito conquistar a aprovação nesse concurso público da Polícia Civil do Amazonas, né? Porque para ter um outro concurso vai demorar muito, né? Aqui na Amazônia, a gente só faz concurso para a Polícia Civil, por exemplo, a cada 10 anos, para vocês terem ideia. Então, eu sei que vocês não querem perder a oportunidade desse concurso que está vindo aí em 2021, correto? Então, fica aqui até o final desse vídeo que você vai entender exatamente o que você vai ter que fazer para ser policial civil do Amazonas, investigador escrivão. Vem aqui. Olha só, nessa tela aqui, eu já coloquei uma tela só, para que você possa dar um print e aí você já possa ter uma noção do que realmente você vai ter que enfrentar. Concurso público para polícias, né, em geral, é uma maratona, né? Você tem várias etapas, não é igual um concurso de tribunal que, por exemplo, você faz a prova e no outro dia você já pode tomar posse, nomeado e tal, é bem rápido. Concurso de polícia, não. Tem várias etapas, tem prova física, tem prova de digitação, como a gente está vendo aí e tal. Então, olha só, para a prova objetiva, tá? Nós temos a ideia de a gente ter português, informática, raciocínio lógico, história do Amazonas e geografia do Amazonas, a legislação estadual, né, que é o Estatuto dos Servidores do Amazonas, o Estatuto da Polícia Civil do Amazonas, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, processo penal e legislação. Fábio, pode vir outras disciplinas, como está vindo em alguns concursos, por exemplo, pode vir uma medicina legal, né? Pode vir uma medicina legal, medicina legal. Pode, pode, pode sim. Fábio, pode vir uma contabilidade, como está vindo em muitos concursos, contabilidade? Pode, pode sim também. Ah, Fábio, eu já devo estudar? Calma. Uma coisa é você pegar o esqueleto de uma prova de concurso e querer começar a estudar esse esqueleto no dia que sai o edital. Então, você querer pegar todas essas disciplinas que são o esqueleto para você ser policial, civil do Amazonas e querer estudar tudo isso quando sair o edital, a tua tarefa é uma missão impossível, meu amigo, tá? Agora, digamos que agora, na fase pré-edital, você está estudando já esse esqueleto. Você já está muito poderoso nesse esqueleto. Você já está muito potente nesse esqueleto. Quando sai o edital e vier coisa nova, porque isso aqui é coisa que a gente aposta que pode vir ou não. Mas se vier, você já pegou isso aqui. Então, para você pegar essas duas disciplinas novas, como eu dei aqui no exemplo, é uma mão com açúcar. Agora, é impossível a gente imaginar uma prova dessa da Polícia Civil do Amazonas sem esse esqueleto aqui. Sem português, história, isso aqui não tem como não vir. Então, muita gente, muitos alunos me perguntam, Fábio, você orienta a gente a estudar medicina legal, contabilidade? Agora, não. Agora, eu quero que você que pretende ser investigador, que vão, pegue esse esqueleto que está aqui na prova objetiva. Nós vamos ter também uma prova discursiva. Como foi no concurso passado, vocês vão ter que responder uma questão de direito penal e uma questão de processo penal. Fábio, como é que estuda essas questões? Gente, não tem como estudar essas questões aqui. Não tem como estudar a prova discursiva agora. Você vai ter que pegar isso aqui. Se você ainda não pegou processo penal e penal, você vai ter que detonar esse conteúdo de penal e processo penal, para só na frente você começar a treinar a prova discursiva. Porque, na realidade, a prova discursiva, quando você for treinar, é treinar já, fazer a prova. Porque o conteúdo mesmo das questões, você já vai ter estudado aqui para a prova objetiva. Para a escrivão, está previsto vir ainda a prova de digitação. E a prova física, aqui no Amazonas, não, nunca foi exigido, nunca foi exigido barra e nunca foi exigido prova de natação. No edital passado, foi exigido apenas corrida, flexão de braço e abdominal, tá bom? Então, para esse próximo concurso, vai ser exigido, provavelmente, esses mesmos exercícios, ok? Agora, muita gente chega comigo assim e me pergunta, Fábio, caramba, quando eu pego um edital de polícia, é muita coisa. São páginas e páginas e páginas de conteúdo programático. Galera, dentro desse conteúdo programático aqui, e é o que eu hoje, tá? É o que eu hoje, eu trabalho, é o que eu faço muito orientando pessoas que precisam da minha ajuda, é de cada um desses tópicos, mostrar para elas o chamado PRD. Então, dentro do português, tem os assuntos com PRD mais alto e tem os assuntos com PRD mais baixo. Dentro da informática, PRD alto, PRD baixo, raciocínio, historiografia, todas as disciplinas têm os seus assuntos com PRD alto, com PRD baixo. E eu oriento hoje na internet, muita gente, nesse estudo do PRD. Bom, você está me perguntando, Fábio, o que é PRD, pelo amor de Deus? PRD são assuntos dentro das disciplinas que têm o maior peso, que têm uma maior recorrência, que têm uma maior recorrência e têm uma maior dificuldade. Então, eu, com os meus demais professores, colegas que a gente trabalha aqui, orientando pessoas que desejam a aprovação na Polícia Civil do Amazonas, a gente pega os editais de concurso e a gente divide ele todo, analisando sempre o peso de cada tópico, a recorrência, se aquele tópico ali é um tópico recorrente em provas e se é um tópico difícil. Então, a gente pega tópicos que têm um PRD maior e a gente orienta os alunos a estudar esse PRD maior. E o PRD menor, o aluno estuda um pouco mais lá para frente. Então, assim, é um trabalho muito legal, tá? E se você quiser aprender um pouco mais sobre esse PRD, tá? Estuda através do PRD, eu te dou uma dica. Me segue nas redes sociais, no YouTube, aqui no Instagram, no arroba Delta Fábio Silva, que eu vou ter o imenso prazer de ajudar você, a quem sabe ser meu colega de profissão investigador ou escrivão da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Vamos juntos! E aí Obrigado.